Nunca mais passe vergonha com as visitas, deixa limpo e muito cheiroso. E para começar, em um recipiente vamos adicionar 200 ml de água em temperatura ambiente, 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Agora é só a gente misturar muito bem até todo o bicarbonato se dissolver. Quando ele já estiver assim, vamos adicionar mais 250 ml de água, porém quente. 1 colher de sopa de vinagre de álcool. Vamos voltar a misturar. Logo em seguida, vamos adicionar 3 colheres de detergente de coco. Se não tiver o detergente de coco, pode ser o neutro. Agora vamos adicionar uma colher bem rasa de amônia. E por fim, nós vamos adicionar desinfetante ou amaciante concentrado a gosto. Agora é só misturar tudo isso muito bem e já está pronto. Aqui vou passar todo o nosso produto para dentro de um borrifador, para assim facilitar na hora de ser aplicado. E essa misturinha é ótima para limpar o box e até mesmo o espelho do seu banheiro. Além de tirar toda a gordura e essas manchas, deixa ele muito cheiroso. É só borrifar um pouco e logo em seguida com um pano seco ou úmido, vir passando por cima. E depois de passar o pano, é só esperar o vidro ou o espelho secar. E o resultado fica incrível. Eu tenho certeza que você vai amar. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma